Criada em 2014, a ideia de Aline, uma das fundadoras, era não perder o contato com outras mulheres que viviam e tentavam superar os mesmos problemas. 17 de novembro de 2014, esse ano eu fui acometida com câncer, eu tinha apenas 36 anos. Eu sentia a necessidade de estar perto de pessoas que entendessem e passassem o que eu estava sentindo. Tem a ajuda de familiares e amigos, mas quando você tem um contato com os pacientes, agora pacientes, mas num caso que aquelas pessoas são amigas, e aí eu digo, não, eu tenho que criar um grupo que a gente não pode se distanciar. O grupo criado para apoiar mulheres diagnosticadas com câncer, aos poucos passou a desenvolver atividades que não se resumiam ao tratamento contra a doença. Aline, há sete anos, conheceu o grupo, em um período que o diferencial da instituição era a vontade de apoiar pessoas como ela, algo que foi essencial para Aline seguir acreditando e lutando pela vida. Tudo mudou, porque assim, como eu era muito sozinha, quando eu descobri o câncer, então, é como eu falei, lutar sozinha é muito ruim. Então, quando eu conheci as meninas, eram pouquíssimas ainda, eu acho que tinha umas 10 a 15, então, elas me chamaram, vem para o grupo, então, o que faz um grupo? Lhe dá força. Você se sente mais forte quando você está num grupo de pessoas que tem uma história em goba sua, está passando pela mesma coisa que você está passando. Um dos primeiros projetos criados pelas mulheres de peito foi o Carequinha Feliz, que, por meio da doação de cabelos, perucas eram confeccionadas para devolver a autoestima de mulheres em tratamento. Com o passar dos anos, outras atividades foram sendo incorporadas, como as oficinas de bijuterias, corte e costura e bisquis, artigos que, quando prontos, são vendidos para ajudar na manutenção da associação. Todo esse trabalho rendeu às mulheres de peito o título de utilidade pública estadual, fato que, na visão da presidente da associação, ratifica a seriedade com que a instituição tem prestado o serviço à população sergipana. A importância é grande, até então, porque quando esse grupo surgiu, era só um grupo de alta ajuda. No momento em que eu fui diagnosticada com câncer de mama, só tinha apenas 36 anos, é um grupo de alta ajuda, e a proporção foi se dando, e hoje nós recebemos o reconhecimento dos parlamentares, da sociedade, e isso vai ajudar e muito a buscar benefícios para a nossa instituição. Um serviço que conta com pessoas como Dona Edna, voluntária, que escolheu doar tempo e conhecimento em favor do empoderamento de mulheres em tratamento contra o câncer. Atividade que Dona Edna garante ser muito bem recompensada. O meu problema perto delas não é nada, então, para mim, é uma doação muito grande. Trabalhar com elas, com essas meninas, que eu já trabalho há mais de 15 anos, para mim, é assim, sem comparação de qualquer coisa. É uma doação muito boa. Eu tanto dou quanto eu mais recebo, porque eu recebo muito carinho de todas elas, desde a diretoria até as meninas, outras voluntárias que tem também na casa. Então, isso para mim é um prêmio muito grande. Eu não tenho problemas. Eu tenho solução. Ao olhar o hoje e lembrar do passado, Aline reconhece que jamais imaginou que o grupo de amigas virasse referência em todo o estado. Eu fico até um pouco emocionada. A voz embarga. É porque eu já ouvi muito, não é? A menina que só queria estar próximo a quatro mulheres, que é para ter um pouco de ajuda no seu tratamento de autoestima. Hoje, nós temos 244 mulheres assistidas, 53 em tratamento, não é? E aí, a gente vê um reconhecimento desse, não. Não era esse, não, o intuito. Mas aí, a proporção foi se dando e hoje a minha palavra é gratidão. Ainda temos muito ainda, não é? Por conseguir, por caminhar. É um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que vamos conseguir. E aí, vamos lá para ver.